Música 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 Dois anos! 4 anos, bota o tempo que eu não ganhava aqui, mano. Se me agulha, não tem nada. Na moral, mano, dá um antifazão lá com o Terema, mano. Tá bom de negligente ali. Na moral, vem pra fazer! Oh! 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 Aí, Aldi, tá lá de negligência! Aí! Aí! Na moral, esse laburo não vem estressa. De negligência grande é você sair de casa com uma cara feia dessa. Cê tá ligado? Por que cê é feio pra caralho? Eu acho que cê é meu filho e a Tereza é um malho. Por quê? Não chega perto com você, entendi. Que eu chego na rimar mandando sempre prosseguir. Cê fala que eu sou doido, na moral, vai se fudir. Que se foda, se eu sou doido, eu sou melhor do que você. Cê tá ligado, seu barulho que eu fico dito. É como o Neve fala que eu não sou astuto. É que eu sou doido, como eu sou estudo. Mas o peso da cordura tem conta de conteúdo. Cê tá ligado, seu barulho que eu sou doido. Cê tá ligado, seu barulho que eu fico dito. Tu sabe a quem que eu sou cristalheiro. Que é nessa força doido, no do olho, que eu me guardo de porteiro. Pararam, que tá de brincadeira. Eu chego gostando de moleque, que aqui não tem nenhuma porteira. Se a gente sentar do olho, eu fico dito. E ninguém tem que gastar a nariz. Ele tem que dar um jet ski, só que de luto. Aí. Toque o reto. Ei, jet, tá igual a rainha. Vamos lá então. Aí, Odin. Tu sabe o moleque que eu chego, mas eu sou sataninha. Não é feio assim? Mas mesmo assim, tu nunca vai ganhar de mim. Só tem que entender, mano. Eu chego aqui improvisando. Bagulho é louco. Eu chego aqui improvisando. Falar que eu sou doido, isso já passou. Chego na rima, moleque, não tem nenhum caê. Pode falar que eu sou doido, que eu sou acima do peso. Porque o pata que é merda, 2x sempre sai ileso. Pode falar que eu sou doido até seu cuzão. Porque quanto mais pesado, melhor a improvisação. Seu cuzão. E eu chego na rima. Eu sempre te bato mostrando que essa porra é chacina com a briga linda. Você nunca vai comer uma vagina. E quando chega na casa da novinha, ela vai correndo até a esquina. Você tá ligado? Pode ver que a vici é uma merda. Que chega toda horrível. Que vira, que aqui é merda. Que sabe que tava exigindo a hora do quarto. Você tá na sala e seu devolta lá no quarto. Aí é foda. Moleque, eu tô improvisando. Eu tô sabendo que eu vou do meu lembro. Eu chego aqui gaspando. A gente tem que pensar no seu caminho. Tu vai comprar açaí. Tu vai pegar açaí. Aí eles botam o leitinho. Caralho. Pode parar de andar com o leitinho. É de novo, é de novo. É de novo! É de novo! Vai, vai... Ei, ei, ei! Boa, rapaziada... A maioria da manhã... É de novo! Não acredita não, cara! Não acredita não, cara! Tá acredita não, bro! Não acredita não! Aí! Ai! 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 É jeito de esqui de luto, eu tô de boa, porque o sorpetinho é igual com as pontas de canoa Aê, prazer, eu tô fazendo ver, eu tô gastando meu papo e eu ainda quarta-feira Aê, até na quarta-feira, eu fui na data da mina, eu fui na data da mesma mina e assaltou a tia Vazira Eu tô gastando você, é só resposta, meu mano, que eu chego no R&P Aê, meu mano, eu tô tranquilando, vou roubar o seu chinelo, seu chinelo, tava sete palmas abaixo do chão Porque a minha rima é profunda, você é gordinho pra caralho, e sempre aonde pisa a terra fuga E eu tô fazendo barulhinho, já tava aqui dentro da fuga, eu tô fazendo barulhinho, já tava aqui dentro da fuga Eu tô fazendo barulhinho, já tava aqui dentro da fuga, eu tô fazendo barulhinho pra caralho, a banha vai balançar Aê, eu vi a SBT, lá tava tudo, eu tava imitando a pila-pilu Aê, aê, aê , eu tô fazendo barulhinho, Zé, Zé, Zé!